A gente está aqui na peradinha, a rua de terra batida, o rapaz falou que ali na casa amarela ali é a rua de saída, a gente quis passar a acusada, e ali é o anicópio, em cima da casa, ali ó, muito velho, muito feio, meu filho, tu não filmou nada para a acusada, ali tu vai ver, olha para a casa ali, e ela, viu não, vi, a gente vai voltar para aqui, vai descer ali, a gente vai descer no mesmo lugar que a gente entrou, tá, passar naquela ponte, é ali, ele falou que é aqui na casa amarela, só que eu peguei direto, mas acho que a rua acaba ali ó, aham, acho que a rua acaba ali, mas eu vou lá, não vou tomar nada, meu filho, tu está pegando a ponta do carro, porque não está se fuma na praia, é lá, na praia, só não, é lá, eu virei aqui, eu quero que a gente lazer, aqui a casa amarela, aqui a casa amarela, aqui a casa amarela, ali ó, acaba aqui lá, vai estreitinho, não é? é, olha, vamos lá daqui, uma lambada, para aqui, tu está tranquilo, já é, não tá tranquilo, já é, não é, é tranquilo, já é, Vem uma cima de frente e depois vira a câmera um pouquinho pra cá, sabe por quê? Você não tomou esse pedaço, não tomou nada da praia O que é que você tá balançando a mão? Será que eu tô fechando o céu? Não sei mesmo, acho que eu tô falando Olha lá a praia Caracuá Olha que marrinha aí, mano A gente pode passar o dia todo aqui, ó Se quiser Deixa eu ver se eu tava ensalando Tá bom de tomar? Não, você não tomou nada Ó, ele tá indo devagarzinho, ó Tá vendo? Eu nem tô com pé na embreagem, nem acelerador, olha Aham Ó, ele tá subindo o morro Entendeu? Tá, olha o morrinho Nossa, mas o mar tá muito lindo Gente, parece até que eu sou o passageiro do meu carro Olha, sangue Eu tô sem pé na embreagem, sem pé no acelerador Meu carinho tá andando E tá subindo a ladeirinha Entendeu? Daquilo, sangue Ele não sabe filmar? Já que eu não tô dirigindo Vai cair tudo essa porra dessa cara O carro tá me levando Então, gente, olha aí, ó Olha a beleza de mar Tá vendo? Vou mostrar, ó É eu que tô dirigindo, quer dizer O carro tá me levando a gente Não tô dirigindo não do novo Vai na embreagem, nem no acelerador Entendeu? O carro tá indo devagarzinho Tá, eu tô em segunda Eu não botei terceira não Tô só em segundinha Né, Alessandro? É Vai devagarzinho Não precisa, ó Eu tô igual um passageiro Ó É, sabe o quê? É Jesus que tá dirigindo o meu carro, hein, gente Alessandro Alessandro Cadê a casa do helicóptero? Já passamos? Não Tá lá embaixo Já passou Ah, vem um carro lá Ah, é O quê que tem? O carro também sabe que vem um carro lá, né, Alessandro? Ó, o mar O mar é ali Será que vocês tão vendo o mar? É o que tem de vermelho? É 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 Ângela Ângela Olha que mais lento, sem poluição, sem sujeira, quer dizer, azul da cor do céu, verde da cor do céu, massa, quer dizer, eu vou desligar um pouquinho aqui a câmera, vou desligar mais um pouquinho aqui na frente, tá? Eu não sei o nome dessa praia, não sei se eu não tava parecendo, né? Olha, espera aí, aqui, Alessandro, diz um oi aí. Oi. Tudo bem? Tudo. Isso, você gostando do passeio? Tô. Ótimo, né? A nossa vida é só passear, né? Também somos aposentados, né, Alessandro? É. Já trabalhamos muito nessa vida, agora é só curtir a vida. Ó eu também, tudo bem, gente? Ó eu aqui. O carro está indo. Ui, cadê o carro? É eu mesmo. Desliga essa porra aqui. Não, dá sinal, maluco. Desliga esse cara. Vai, vai. Beijo.